Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Jace. E hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo para vocês da Maria Ferreira Artesanato. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que está assistindo esse vídeo. Depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também. Ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores. As aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também. Então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo, uma aula didática prática e fácil, você também vai estar gostando do canal dela. Eu super recomendo o canal dela para você estar indo lá se inscrever. Então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui. E se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui. E depois do vídeo deixe um comentário dizendo o que é que você achou da aula. Então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Ferreira. Nossa aulinha de hoje pessoal vai ser uma flor chamada petúnia, tá? Que vai ser essa florzinha aqui. Pessoal, na verdade eu estou regravando esse vídeo aqui, porque o vídeo já estava pronto e estava faltando algumas partes. Eu não sei o que aconteceu, então eu estou regravando de novo. Por isso que o galho já está aqui pronto, tá? O arame eu coloco tudo um no outro, passo a fita crepe aqui e depois eu pinto, tá ok? Mas como deu defeito, aí eu vou refazer, porque ficou faltando, o celular falhou a gravação no começo do vídeo, tá? Então eu estou regravando aqui para vocês e vou fazer a folha, tá? Eu só não vou montar o galho, porque já está montado, tá ok? Ó, ficou muito linda. Vocês já viram pessoal, uma flor assim preta? Eu me apaixonei quando eu vi e vim gravar o passo a passo para vocês, tá ok? Vamos por materiais. Ah, e eu vou usar esse vaso aqui, tá? Que foi o vaso lá do passo a passo que eu fiz. Quem não viu, corre lá, dá uma olhadinha, que está muito legal, tá? Aqui pessoal, ó, eu coloco o pedaço de isopor certinho aqui dentro, para não ficar folgado, tá? E esse restante aqui eu encho de musgo, tá? Ó, os pessoal estão me perguntando se eu não retiro a lata. Eu não tiro, tá pessoal? Aqui, a lata está aqui dentro ainda, tá vendo? Eu não tiro, porque não tem necessidade de eu tirar a lata daqui de dentro, tá? Mas se você quiser fazer para tirar a lata, é só você forrar a latinha com saco, tá? E colocar lá no lugar certinho, dentro da meia com cimento e amarrar. Deixa o nó do saco aqui, ó, você coloca para dentro, tá? Da lata, porque fica mais fácil de você até retirar quando você for desinformar seu vaso, tá? Vai ficar o saquinho, porque é só você pegar e puxar, tá ok? Vamos lá. Aqui eu fiz o molde da folha e o molde da flor, tá? A gente vai precisar de um esmalte para a gente usar como frisador, tá? Tem que ser um esmalte assim, ó, redondinho, não pode ser aqueles quadrados, viu? Uma tinta verde, um pedaço de arame, um pincel para a gente pintar as folhas, tá? Se caso você quiser pintar, né? Um palito para a gente recortar, fita crepe e uma tesoura, tá? Esse vai ser nosso material e uma prancha que não pode faltar, né, gente? Ó, como eu já marquei aqui, eu não vou remarcar mais, né? Mas você já sabe como faz. Você coloca aqui o molde, marca e depois recorta, tá? Então, nesse caso, eu vou só recortar, tá? Muito fácil, é só cortar na marca certinha que não vai ter erro, tá? Ó, ficando assim, tá? Vou terminar de recortar aqui, ó, já recortei aqui, tá? Aí, feito isso, a gente vai fazer uma marca no meio da pétala certinha, tá? Faça sua marca aí, pessoal, com a tesoura, que é melhor do que palito, tá? Ó, fiz uma marca assim, eu vou fazer em todas as pétalas, tá? Ó, já remarquei todas, tá? Agora eu vou marcar e recortar a folha, tá? Tá na hora de frisar, a gente frisar tudo de uma vez só. Ó, vou colocar aqui, ó, meu molde, tá? Aí eu venho com o meu palito, tá vendo? Depois de marcado, eu vou fazer o quê? Vou vir com a minha tesoura e vou fazer essa marquinha de dentro da folha, tá? Ó, assim, ó, tá vendo? Aí, feito isso, eu venho com a minha tinta. Agora eu recorto, tá? Na marca certinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, pessoal, você vai cortar desse jeito, tá vendo? Você vai deixar essa ponta aqui, porque a gente vai começar a enrolar desse lado e aqui vai ficar grossinho pra poder a gente encaixar no fundo da nossa flor, tá? Ó, você vai pegar aqui, ó. Acerta. É pequenininho mesmo o pistilho, tá? Ó, você pega aqui, ó. Ó, desce. Ó, tá vendo? Aqui, novamente. Ó. Ó, você vai fazer três pistilhinhos desse. Chega aqui, ó. Você tira o excesso pra cá. Aqui, a sobra que coisou, você tira. Ó, ficando assim, ó, tá vendo? Deixando essa sobra aqui, é essa parte aqui pra gente enrolar no arame e ficar grossinho pra encaixar no fundo da flor. Tá? Ó. Ó, aqui pra frisar, você vem, ó, esquenta. E depois você faz isso, ó. Ó. Ficando assim, ó, tá vendo? Ó. Ele fica menorzinho, tá? Novamente, ó. Esquenta. Vem aqui e faz isso, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. Nosso pistilho já tá pronto. Vou frisar aqui a folha pra você ver. A folha não tem segredo. Você pega aqui, ó. Junta. Torce pra um lado, pro outro, pro outro. Pronto. Aqui você pega, ó. E faz isso, ó. Pronto. Tá vendo? A folhinha já tá pronta. Tá? Junta. Torce pra um lado, dá uma torcidinha pro outro, ó. Pronto. Aí você pega aqui e faz isso, ó. Tá vendo? Não precisa de arame, não precisa de nada. Tá vendo? Se quiser ela mais envergadinha, mais caidinha, é só, ó. Tá? Ó. Puxar aqui um pouquinho embaixo, que é o lugar que vai ficar no... No caule da flor, ó. Pronto. Tá vendo? Agora vamos pra pétala. Esse daqui vai ser o nosso frisador improvisado, né? E aí a gente vai pegar, ó. Vai frisar essa marca pra baixo, tá? Assim. Esquenta ela aqui bem no meio. Ó. Esquentou. A gente bota aqui, ó. E aí a gente... Pressiona, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai modelar as pétalas, tá? Aí a gente vai esquentar aqui a pétala. Ó. Esquenta a pétala. Por esse lado, tá? Ó. Puxa. E faz isso, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Não vai... Não vai frisar a pétala assim pra frente, não, tá? Tem que ser assim, ó. O contrário, tá? Porque se você fizer assim, ela vai ficar envergada pra dentro, pra cá. Olha a diferença. Eu vou te mostrar, viu? Essa tá pra trás. Olha essa. Ó. Tá vendo? Ela fica envergadona assim, ó. Então, não é assim que a gente quer, né? Ó a diferença. Pra lá e essa pra cá. Tá vendo? Então, você vai frisar assim, ó. Tá? Sempre com a pétala de costa, tá? Ó. Você abre e faz isso, ó. Tá vendo? Novamente. De costa, tá vendo? De costa pra gente, ó. Ó. Estica aqui um pouquinho. E aí, você, ó. Dá uns biliscãozinhos só pra poder ficar fina, tá? Ó. Novamente. Abre. E... Tá? Ó. Ó. De novo. Olha. Tá vendo? Então, ela vai ficar toda emborcadinha assim, se você fizer ao contrário, tá? Ó. Ela tá sempre de costa pra você. Tá? Aqui agora a gente vai vir com a... Com a cola e vai unir essas pétalas aqui uma na outra, tá? Ó. Coloca a cola. E vai unindo, tá? Tá vendo? Sujou aqui um pouquinho. Mas ficou assim. Ó. Aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai vir com o nosso arame. Vai pegar o nosso pestilho. Vou colocar a cola. Tá? E vou enrolar daqui pra cá, tá? Não vai enrolar daqui pra cá, não. Tem que ser daqui, ó. Tá? Ó. Enrola daqui pra lá. Ó. Tá vendo como fica grossinho? Aqui é pra gente encaixar nesse fundo aqui, ó. Tá vendo? Pra encaixar aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Coloca a cola no fundo e aqui na lateral também, tá? E aí a gente vai lá no fundinho, ó. Certinho. Ó. Tá vendo? Aí, feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai vir com a fita crepe. Ó. Vem com a fita crepe. E enrola todo o arame, tá? Enrola aqui. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vai logo dando like aí pra não esquecer, tá? Quem não é inscrito, se inscreve, tá? Ó. Ficando desse jeito, tá? Como é um galinho só que eu vou precisar, eu não vou precisar desse arame todo. Então, eu vou cortar ele aqui, tá? Ó. Que vai ser um galinho pequeno que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Eu vou colocar aqui assim, ó. Pra ficar a boca do vaso mais preenchido, tá? Vou colocar ele aqui assim, tá? Aí você vem com a tinta e pinta, tá? Pinta aí todo o seu caule. Ó. Eu vou pegar o meu galinho. E vou colocar ele aqui em algum lugar, tá? Vou colocar aqui nesse galho de trás, tá? Ó. Vou montar ele aqui, ó. Aí eu venho com minha fita crepe, ó. Vou dividir minha fita crepe aqui em duas, tá? Ó. Dividir em duas, pra não ficar muito grosseira. E vou enrolar aqui embaixo, tá? Ó. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? E aí agora eu venho com a tinta e vou cobrir, vou cobrir aqui toda essa fita, tá? Da mesma cor dos outros caule. Ó. Que eu vou suspender aqui. Aqui, pessoal. A folha, ó. Eu vou ver aqui aonde tá faltando, tá precisando de folha. Vou colocar essa aqui. Tá? Ó. Eu colo. Tá? Dou uma puxadinha pra trás. Pra ela não ficar encostada lá na flor. Ó. E pronto. Aqui eu venho, ó. Com meu pincel, ó. Pinto aqui entre o caule e a pontinha da folha pra ficar tudo de uma cor só. E é isso, pessoal. Tá vendo? Nosso galho tá pronto. Ó. Eu vou colocar aqui nesse vaso. Tá? Tirei aqui mais um pedacinho, tá? Pra ficar mais... Ó. Mais baixinho. Ficando assim. Com amarelo. Eu vou ver agora com o verde como fica. Olha. Com o verde. Eu acho que com o amarelo ficou mais bonito, pessoal. Porque das folhas aqui já é verde, né? Ó. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aí. O que vocês achou, tá? Ficou mais bonito com o verde. Ó. Ou com o amarelo. Eu gostei do amarelo. Então, eu vou deixar no amarelo. E aí, vocês dão a opinião de vocês. Qual vocês gostou mais, tá? Eu achei que no amarelo ficou mais bonito. Porque das folhas aqui já é verde. Tá? Mas ficou belíssimo, ó. Vocês estão vendo como ficou bonito? Ó. Aqui dentro agora é só colocar o musgo, tá? Ó. Ficou bem charmoso. Eu gostei. Eu vou ajeitar ele direitinho aqui e trago pra vocês verem. Ó, pessoal. Ó, como ficou. Tá vendo? Então, pessoal. Quem não viu o passo a passo desse... Eu fazendo esse vaso, tá? Eu vou deixar o link abaixo aí pra poder você ver, tá? Quem não viu aí. Dá uma olhadinha lá, tá? E tem gente perguntando que... Como é que fura se eu não tirei a lata? Como é que vai furar pra poder plantar? Esse vaso aqui eu fiz pra colocar essas flores assim, artificial. Não foi pra plantar, tá ok? Então, se você for fazer um vaso pra plantar, você tem que fazer maior. Então, a lata tem que ser maior. Então, quando você for fazer, é... Colocar a lata lá dentro do cimento. Antes você coloca uma sacola, tá? Veste a lata, forra a lata com a sacola. Que vai ficar mais fácil de você retirar quando estiver seco. Vai ser melhor do que se você passar óleo na lata. Entendeu? Porque mesmo você passando óleo, você vai ter que forçar. Pra poder tirar ela de dentro do cimento, quando estiver seco. Então, se você colocar um saco, vai ser mais fácil. O saco vai servir até de apoio pra você puxar a lata, tá ok? E aí, antes de secar totalmente o cimento, você vem com um preguinho ou uma chave de fenda, ó. Rodando assim ó. Rodando no fundo, tá? Você vem assim ó, com a chave de fenda ou até com a ponta da tesoura mesmo. Com a ponta da tesoura rodando assim, que você consegue fazer os furos do vaso, tá ok? Então, fica a dica aí, tá? Pra quem me perguntou aí no vídeo, se assistir esse vídeo aí, tá vendo essa dica que eu tô dando, tá ok? Pessoal, então, gostou do resultado do nosso trabalho de hoje? Fui esse. Pessoal, eu adorei. Eu achei que ficou muito lindo, tá? Essa flor preta, meu Deus. Eu nunca tinha feito, tá? Uma flor preta. E essa, eu me surpreendi. Atrás, tá vendo? Aqui você arruma os galhos do jeito que você quiser, ó. Você pode espalhar aqui e ir arrumando, tá? Eu amei. Pessoal, o que vocês achou? Deixa no comentário se vocês gostou ou não, tá? Minha primeira, minha primeira peitunha preta. O pistilho também ficou bem bonitinho, ó. Então, pessoal, nosso trabalho foi esse. Espero que vocês gostem, tá? Deixe bastante like aí, pessoal, pra mim. E comentário também, tá? Comenta e compartilha. Pra me ajudar a divulgar meu canal, tá ok? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.